Vereadores mirins participaram de mais uma aula online nesta sexta-feira. Desta vez, eles aprenderam como apresentar um projeto de lei com artigos, anexos e justificativas. As atividades foram comandadas pela professora da Escola do Legislativo, Marta Silva. Os estudantes usaram como exemplo um projeto de lei apresentado pela vereadora Mirim, Kayane. Observando o dia a dia da cidade, ela teve uma ideia. Da casa dela para a escola, ela percebeu que beirando a linha do metrô, existem vários pontos de pessoas dependentes químicas. Então ela sugere que crie-se ou uma área de lazer, ou coisa, mas tudo voltado para o estudante, que tenha jogos, que tenha lazer, que tenha esporte. E eu acho que isso é uma coisa que realmente modificaria a vida deles.